E tem mais gente na cadeia, polícia civil prende dois traficantes na Vila Telebrasília. A delegacia da Asa Sul recebeu várias denúncias anônimas de tráfico de drogas em uma invasão na rua 30, na beira do lago. No local, os agentes descobriram uma boca de fumo com uma movimentação intensa de usuários. A operação contou com o apoio dos cães farejadores. A polícia encontrou cem poções de maconha e dinheiro, olha elas aí na sua tela. Dois homens foram presos, um de 35 anos e outro de 24. Eles comandavam as vendas. O Apolo, bate palmas para a ação judicial.